Vamos acompanhar agora a reportagem do momento em que a Polícia Rodoviária Federal apreende um carro roubado e clonado. Sacode, sacode, sacode as imagens, olha só. Nesse momento os policiais encontraram drogas e armas. Olha a quantidade, tá vendo aí? Era facão, aquela ali parece ser arma caseira, né? A reportagem tá aí, Pequeno Príncipe? A reportagem tá aí, Filipão, cutuca e sacode. O veículo foi parar no meio do mato depois que o motorista perdeu o controle em uma curva e desgovernado quebrou as cercas de uma propriedade particular. Ele tentava fugir depois de ser abordado pelos policiais rodoviários federais que faziam ronda na BR-101. Depois do acidente, ele saiu em disparada pelo mato. Deu pinote, se perdeu, bateu o veículo, o veículo quase que incendiou aqui, ó. Chegou, tivemos que desligar o carro aqui, porque ele já tava começando a pegar fogo. Em vistoria o veículo, uma descoberta. O motorista transportava drogas e armas. Munição de nove, dois carregadores, crack, uma submetralhadora, maconha, uma outra substância parecida com o skunk, eu acho, duas facas grandes. E ainda não para por aí. A polícia constatou também que o carro se tratava de um clone de um outro automóvel, de mesma marca, modelo e cor. O original possuía restrição de roubo, ocorrido em março desse ano, no município da Serra. Parabéns aí pra PRF, hein, rapaziada? Não dorme no ponto, não. Na hora do baculejo da alegria, encontraram isso tudo aí. Você viu droga, submetralhadora, ainda tinha facão, tinha um monte de coisa ali, bicho. Ó, vou te falar, tá? Se a nossa Polícia Rodoviária Federal tivesse mais policiais, mais viaturas, porque, né, é um trecho gigante aqui no Espírito Santo, o dobro disso, o triplo disso aí ia ser apreendido e muito mais coisa, tá? É que a turma precisa aí cuidar de um trecho gigante aí, com uma quantidade pequena, né, de policiais. Mas, mesmo assim, os caras tiram leite de pedra. Parabéns aí pra turma. Alô, inspetor Johnson, grande garoto!